Olá, aqui está falando William Douglas, juiz federal, professor, escritor, tentando passar para você um pouco da minha experiência de 30 e poucos anos fazendo concurso, sendo candidato reprovado, várias vezes depois aprovado, algumas em primeiro lugar, examinador e principalmente preparador de pessoas que estão enfrentando esse momento de vida. Olha, tem aqui o e-mail que diz o seguinte, Dr. William Douglas, gostaria de tirar uma dúvida em relação ao preparo e o tempo para ser aprovado. Através dos meus pais tenho condições de deixar o emprego e me dedicar exclusivamente ao concurso que pretendo fazer, mas tenho medo de demorar muito para passar e acabar me estressando. O concurso que gostaria de fazer é de um nível alto e às vezes me sinto incapaz de passar. Isso que sinto é normal acontecer? Como devo agir no momento que senti medo de fracassar? Olha, medo de fracassar todo mundo tem, medo não é uma coisa ruim, medo é uma emoção, é algo perfeitamente natural e útil. O medo tem uma função muito importante dentro da cabeça das pessoas que faz ela tomar cuidado. Então, se você tem medo de fracassar, isso significa que ter sucesso é importante para você, não fracassar é importante para você e que você vai tomar mais cuidado que isso. Eu sou palestrante e o que a gente diz quando a gente fala de palestra é que a coisa mais perigosa de um palestrante é o dia que ele perde o medo de falar em público. Diminuiu aí o barulho! Porque é um pessoal que trabalha entusiasmado, animado e de vez em quando o barulho chega. Então, isso aqui não é para ser editado, eu estou aqui com a minha assistente, a Letícia, e isso aqui é para você ter um pouquinho de acesso, como é que é. Você que está aí assistindo o programa. Agora, vamos lá. Gostaria de tirar a dúvida de prepara e tempo. Concurso não se faz para passar, mas até passar. Até passar você sente dor, mas a dor é temporária e o cargo é para sempre. Isso está lá nos mantras que você tem acesso no meu site. Espero que você vá lá, se cadastre no informativo, se cadastre também, curta a página pública no Facebook, no Twitter, para a gente manter esse contato. Eu não sei se vale a pena você largar o emprego e ficar dependendo dos pais, porque tenha certeza mais absoluta. Vai demorar, você vai estressar, isso vai criar uma dificuldade. Eu prefiro muito mais, acho muito mais recomendável que você reorganize o seu horário para você não ficar dependendo disso, porque vai chegar uma hora que você vai ter mais cobrança e não compensa. Agora, pode ser, você diz que o teu concurso é de nível alto, pode ser que você queira fazer um concurso de um nível não tão alto, que é o concurso que vai servir para você como escada, para você passar nele e aí ter um pouco mais de tempo, que com certeza o serviço público te dá mais condição de estudo do que a iniciativa privada. Então, talvez o caminho não seja partir para o sustento dos pais, mas sim para o concurso escada. Não tem nada contra o sustento dos pais, eu fui sustentado pelos meus pais, mas a gente sabe a pressão que é isso. Amigo, se sentir incapaz de passar, você me desculpe, mas você está totalmente equivocado. Todo mundo é capaz de passar, todo mundo que segue as regras, que joga o jogo, que faz o que tem que ser feito, que vai se aperfeiçoando, tem condição de passar. O concurso é para todo mundo. Isso é normal, você sentir isso é normal, mas o que não é normal é você ficar imobilizado por isso. Então, recomendo que você dê uma olhada no meu livro, ou no como passar, ou no resumo dele, porque vai te passar muita informação sobre como melhorar o seu desempenho. Então, que é esse, a conversa que eu queria ter contigo, está de parabéns. Agora, você está um estressando com X, o máximo que você pode é se estressar com S. Por que eu estou falando isso? Você mandou nível alto sem o acento. Cara, tudo bem, isso aqui é uma conversa, mas se você tem aqui, me dedicar exclusivamente, D, I é de edicar. Todo mundo que faz concurso tem que terminar o texto e mandar o texto certo. E você botou o William com N, de nada, e não o William com M, de muito, de maravilhoso, de magnânimo, de modesto também. Então, o que eu estou querendo falar? O texto de um concursando tem que ser um texto mais cuidadoso. E o seu texto não dá. Tá? Então, eu estou te dando essas dicas exatamente para você falar assim, opa, a partir de hoje eu nunca mais vou mandar um texto sem dar uma lida e uma corrigida e ver quando eu me dirigi a uma pessoa, botar o nome dela certo. Não tomar guarda com você, não vai atrapalhar o nosso relacionamento, mas fica aí, fica a dica, tá? Um grande abraço para todo mundo.